A gente sai de casa há uma semana e esquece assim da vida de uma forma que eu não sei nem te dizer Gente, cortaram a minha luz O jeito é usar a luz do sol, que nem está ajudando no momento É, gente, o jeito vai ser acender vela e torcer pro sol lá fora e iluminar tudo aqui dentro Como é que o cara esquece de pagar a luz, gente? Nem internet tem mais pra gente poder usar Só quem tá se dando bom nessa é o samaritano aqui, né? Que só dorme o dia inteiro, independente do que aconteça Ai, ai, vírus Só na sua vida pra poder acontecer essas coisas E aí, meus queridos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Tudo tranquilo e tudo legal aí desse outro lado? Olha, eu espero que sim, rapaziada, porque aqui desse outro lado tá tudo uma maravilha E logo de cara eu já tenho uma bela de uma notícia pra poder dar pra todos vocês, gente Graças a vocês e a todas as forças que vocês enviaram Eu fui aprovado na parada do visto e vou poder continuar aqui nos Estados Unidos por mais um ano, cara Isso é muito incrível, eu tô muito feliz Mas eu vou deixar pra poder comemorar tudo isso no vídeo de amanhã Porque hoje nós temos uma trolagem pra poder fazer com uma pessoa Antes de tudo e também pra você já aproveitar e deixar o like aí embaixo Aproveitar e se inscrever nesse canal também Dá só uma olhada nessa vista que eu vim aqui hoje, galera Olha isso, que tem aqui um pouco próximo da minha casa E que olha isso, dá pra gente olhar tudinho aqui Esse querido rio E olha a altura disso aqui, gente Meu Deus do céu Vírio, segura a câmera com cuidado aí, cara Que você não quer que eles virem pra baixo, não Gente, esse rio é gigantesco e se liga no que tem aqui Não ultrapasse Cobras e alligators habitam por aqui Gente do céu, que medo que eu tô Já vou até três passinhos pra trás aqui pra poder, enfim, não ficar em contato com aquilo ali não Tem um senhorzinho lá no fundo colocando algumas coisas ali dentro do balde Eu acho que ele tá pescando cobra Ô peixe, porque aqui provavelmente deve ter também Se eu fosse você, meu querido Eu saía aí da borda Porque se um jacaré te pegar, não vai ter volta não Você tá lascado Caraca, achei que eu ia encontrar alguma coisa aqui de bom hoje Mas pelo visto, essa caçamba tá assim, gente Nesse estado vazia Essa outra aqui eu tava até dando uma olhada Tem algumas coisas, mas Nada que seja do nosso interesse Essa caixa aqui da Adidas, né Que podia ter bem um sapato dentro pra eu poder pegar Mas só tem um negocinho de Gatorade Foi só porque eu trouxe a câmera hoje pra poder filmar enquanto eu jogava o lixo Que não vai ter algo de bom Sempre que eu não tô filmando, aparece coisas loucas aqui Mas esse negócio tá todo amontoado aqui hoje, gente Olha isso Tem um gaveteiro, que eu nem sei o que é isso exatamente Uma privada Quem é que joga uma privada no lixo e ainda tá com que merda? Aqui é um sofá todo revirado Uma escrivaninha Desse outro lado de cá tem outro sofá Aqui um negócio de cama Até um ferro de passar roupa ali de fundo perdido Bom, bem-vindos ao lixão que tem aqui no meu condomínio, gente Eu venho praticamente todos os dias nesse lugar jogar o lixo aqui E sempre acabo encontrando alguma coisa diferente Mas tô em busca de encontrar um lixo valioso Até porque muitas pessoas jogam fora aqui as suas coisas Que não usam mais E eu já até encontrei um videogame no lixo Então um dia a gente ainda vai encontrar algo aqui nesse lixo Nota o que eu tô dizendo Ah, e se alguém aí desse outro lado estiver precisando de bateria Dá uma contactada aqui no lixão, gente Que olha só Tanto de bateria de carro que eles vão jogar fora Vírus, eu amo seus vídeos, cara Você começa falando de lago Parte pra cobra Depois jacaré De repente você tá no lixo E eu não quero nem imaginar do que se trata Essa trollagem do vídeo de hoje Então clica no gostei E se inscreve no canal E bora começar essa parada de uma vez por todas Não é para a bagunça, tá, gente? Eu saí hoje bem na correria de manhã Enfim, pra resolver isso tudo E até esqueci de arrumar a minha cama Antes eu quero dar uma atenção pra isso aqui, gente Muito obrigado a todos vocês Nós conseguimos o primeiro vídeo Com 100 mil visualizações Lá no meu canal secundário de jogos Inclusive eu vou deixar aí na descrição Pra você que gosta de games e ainda não conhece Daí uma bela de uma dica Tamo rumo ali a 200 mil inscritos Logo mais eu vou ganhar uma plaquinha do YouTube É das novas E eu quero mostrar pra vocês aqui no canal Então vão lá Se inscreve em peso Pra me ver quantas pessoas a partir desse vídeo A gente consegue colocar lá naquele novo canal Bom, galera Vamos lá É o seguinte, olha só As papeladas estão todas aqui Já tá tudo certo Eu consegui passar, como eu disse pra vocês Porém uma única pessoa que ainda não sabe disso E que tá mega preocupada com toda essa situação É a minha namorada Sim, a Bianca Que vocês tanto conhecem E vivem me perguntando Se eu realmente Namoro a filha de um jogador de futebol E é verdade Ela é a única que ainda não sabe disso E eu resolvi Tive uma ideia Assim que eu tava voltando de lá De fazer uma trollagem com ela Eu falei pra ela que tava na correria Que eu tinha que sair de lá do lugar Onde eu fui hoje de manhã na imigração E falei que assim que eu chegasse em casa Eu contaria pra ela como que foi E daria a grande notícia Mas Ela tá muito aflita Porque como eu falei pra vocês aqui no canal Nos vídeos anteriores A gente chegou lá em cima da hora E tinha uma grande chance De talvez eu não conseguir renovar aqui esse documento E ter que me mandar aqui dos Estados Unidos E pra ela Sinceramente gente Pra Bianca Essa é a coisa mais decepcionante que tem Quando eu falo pra ela que eu quero ir pro Brasil Ficar por lá um tempo e tudo mais Ela entra em desespero Os olhinhos começam a encher de lágrimas E me dá até dó Eu não sei o que vai acontecer Como que ela vai reagir Eu confesso que eu tô com um pouco de dó De gravar isso Então amor Desculpa Mas vai ser muito legal a gente pegar a reação dela Explode o like Se inscreve no canal E bora ligar pra ela Boa galera Ela me respondeu E eu consegui deixar ela mega preocupado com a mensagem Olha só aquilo Agora já tá meio caminho andado É só ligar pra ela E vamos ver a reação da bichinha Oi amor Oi B Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem É... Você tá podendo falar? Tô Eu tô saindo aqui Dois que estão indo pro carro já Tchau Tchau Ó Você quer... Quer que eu liga depois? Uma outra hora? Sei lá Não Pode falar Já sai Tô andando pro carro agora Tem certeza? Se quiser eu... Sei lá Posso te ligar Depois A ligação que é Alô? Oi Oi Quer que te liga depois então amor? Eu te ligo depois então Tem certeza? Não mas eu já tô aqui falando no escritório Mas você tá podendo falar? Tô baby Já saí do trabalho Tô chegando no carro E aí meu amor? Mas me conta Como que foi lá? Vamos lá B Tipo Eu tava querendo falar com você Sobre isso até pessoalmente Cara Mas Por que? Eu não sei Ah Tipo Tipo Foi de boa lá Sabe Eu cheguei lá Eu tive que fazer uma entrevista Com um representante da imigração E Enfim Tive que conversar em inglês Mas o cara foi assim Super gente boa comigo Falou que Eu tô falando inglês bem Que eu tô legal E que eu até teria Aplicidade Até teria tipo assim Personalidade pra continuar aqui Sabe? Sim Mas não entendi Como assim teria? Porque Tipo assim Ele falou pra mim que Assim Não é nem por ele Sabe? Mas São regras São regras de um país São regras de De um Do negócio da imigração E tudo mais E Ele falou pra mim que assim Mas que regras amor? Então Tô te falando Ele falou que tipo Eu até tô apto Até tenho O perfil Pra poder continuar aqui estudando E tudo mais Porém Com o ultrapassar da data Com Enfim O esquecimento de Renovar o negócio E tudo mais Basicamente O meu status aqui no país Fica Ilegal Literalmente E Enfim Ele não conseguiu fazer a renovação Apesar da gente ter feito A entrevista E eu no fim das contas Acabei perdendo O dinheiro que eu paguei Lá pra ele E Ele disse pra mim Que infelizmente Eu não fui aprovado Me deu um prazo De Alô? Oi Tá escutando? Tô escutando Mas Como assim Você não foi aprovado Meu bem? Então Ele falou que eu não fui aprovado E que Ele me deu um prazo De Até 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 72 horas Pra mim poder ir embora daqui Como assim amor? Você vai ter que ir embora? É amor Mas amor Mas não Mas Não sei nem como te falar isso Cara Não sei nem como Mas amor Eu queria ter falado com você Pessoalmente De verdade Eu tô Cara Tô tremendo Desde a hora que eu saí Do escritório Mas como assim Você vai ter que ir embora amor? Não sei Beno Me pergunta Cara Ele só falou pra mim Que eu não posso continuar aqui Mas amor Mas você não tava Como assim amor? É bem Mano Eu na hora já pensei em você Na hora já pensei na nossa história Já pensei em absolutamente tudo que a gente viveu O quanto você foi boa pra mim De verdade Muito obrigado por tudo que você fez por mim Muito obrigado pelos momentos incríveis De verdade Muito obrigado pelos momentos incríveis que você me proporcionou De tudo que a gente viveu amor De tudo Tudo Como assim? Você tá falando como se a gente fosse terminar A gente vai ter que terminar por causa disso Eu não sei É tudo muito confuso pra mim Ah mano Eu não acredito que eu vou ter que ir embora Cara Você tá falando Você tá falando isso pra mim no telefone amor Como assim? Eu queria ser te falado pessoalmente Fé Mas e agora? O que a gente vai precisar fazer? Eu queria muito ter te falado pessoalmente Como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Fé Mas calma baby Pera aí Vamos pensar O que a gente pode fazer? Já era B O sonho acabou Mas você não pode Fé Mas você não pode tentar É Ai meu Deus Eu tô até nervosa Você não pode tentar ir no Brasil E tentar fazer de novo? Não dá Ele falou Porque eu tenho que tentar retirar lá E que eu vou ficar com O nome bloqueado Durante um tempo Algum ano Sei lá Dois anos Já era B Já era tudo cara Já era minha carreira Já era minha vida Já era Já era a gente Já era o nosso relacionamento Já era B Eu não sei o que eu vou te falar amor Não sei mais o que pensar Eu não sei o que eu vou te falar amor O que a gente vai fazer amor? Já era B Já era baby Mas pegou porque a gente vai simplesmente desistir agora Eu sei Eu te amo muito Mas já era Não tem como mais a gente continuar junto É mas calma amor Vamos pelo menos tentar alguma coisa Desliguei na cara dela gente Meu Deus Coitada O que eu tô fazendo na minha vida Tadinha A vozinha dela de choro Coitada Vírus Pensa 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 A família dela vai me matar Nesse vídeo Meu Deus Olha ela me ligando gente Coitada velho O duro dessas trollagens Desliguei O duro dessas trollagens É que deixa a pessoa toda sentida E ela ainda que é uma manteiga em pessoa Toda sentimentalzinha Coitada Olha ela tá mandando várias mensagens Me ligando sem parar Desliga aqui Gente Vou colocar o áudio dela Pra vocês escutarem Não dá Ela tá me ligando sem parar Desliga Amor Me atende Por que que você tá Coitada gente O que que eu tô fazendo da vida Ai gente amor Me liga por favor Vamos tentar resolver De alguma maneira A gente não pode Simplesmente terminar Amor por causa disso Olha isso gente Quanta mensagem Ela me chamando aqui embaixo Olha eu tava pensando Em deixar isso até amanhã Pra ela poder descobrir no vídeo Que eu realmente Passei na parada Que tudo isso Se tratava de uma trollagem Mas ela não vai dar sossega Até amanhã Não vai ter como gente Eu não vou aguentar Deixar ela assim E essa situação ficar chata Então eu vou ligar Atender E vou falar Oi B Amor Amor Por que que você não tá me atendendo Amor Calma baby Não fica assim Não dá pra acalmar Não dá pra acalmar Amor Mas gente Não precisa Não dá pra acalmar Mas não dá pra acalmar A trollagem é muito forte Não dá pra acalmar Ô eu chorou Rio da sua cara Mateus O que você fez isso Nossa Que trollagem Amor Que isso Trolada Pode vir a próxima Eu vou embora Com ele Que isso Ah então Você vai embora comigo Olha o que a gente descobre Gente Quando acontece essas coisas Tá vendo Ah então Quer dizer que aonde eu for Você vai vir atrás Sim Eu te amo Hum Feia Ai mas nossa Que sem graça Eu tô gravando Manda um beijo pro vídeo Gente Olha isso que ele faz Tá bom Depois eu te conto aí Melhor com detalhes Eu passei Fica calma Deu tudo certo Ai Matheus Eu vou te bater Mas Tem um detalhe É só por um ano Ah não Mas aí a gente resolve Daqui um ano Fechado então Fica com Deus Um beijo Te amo Galera Olha Acho que a trollagem deu certo Foi amadora Foi de coração E foi pra zoar Minha namorada Que tava tão aflita Assim como eu Assim como vocês Sobre esse resultado Aqui nos Estados Unidos Tô legal Tô tudo certo E vou continuar aqui Ainda por aqui Consegui renovar meu documento E muito obrigado Por todas as mensagens positivas Que vocês aí Mandaram pra mim E agora a gente tem um ano Ainda de produzir Muito conteúdo Muita coisa irada Legal E que vocês gostam bastante Demorou? Então clica no gostei Com força aí embaixo Aproveite Se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 4 milhões E a gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho Porque é vídeo todos os dias Fechou? Tamo junto Um abraço E até mais Fui Fui Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri